Fala, Asla. O que foi, cara? O que foi? Você tá aqui perturbando todo mundo. Vai. A showdown de Speed Hunters é voltada. De novo para a exibição do país. Cada dia, milhares de fãs eager vão estar esperando encontrar uma olhada de carros de alta performance em ação. Mas quando o sol se desce, você pode rapidamente encontrar em um território muito mais perigoso. Vamos lá? Um scene de underground inhabited by daredevils e speed freaks intentando tirar as regras e romper a lei. A gente se acreditando para encontrar essa desafio é o próprio Lieutenant Frank Mercer, head of the newly formed high speed task force. Street racing não tem lugar em ruas públicas. Sim, Frank? Se você está lá e está se envolvendo em esse tipo de atividade, vamos encontrar. Se você acha que você pode sair de fora apenas acertar o gás, então você está indo para uma surpresa. Porque nós estamos atrás de você muito e nós estamos atrás de você rápido. E que é isso, louco? Não há escapamento. Confira em mim. Não tem. Saída. Olá. Imagina eu, Joel. Como estamos fazendo? Estão fofando lá. Lembra? Não, só me guarda no chão. O que é a posição que está fazendo? Há alguma velocidade real nessa corrida, Ana? ители que eu não vai trazer aqui, esse é o que estamos fazendo. Peguei nós. Azli toro sem comum. Muito certo. Ah, não sei não. Tá, aí você que controla. Chega mais, policia. Ou não chega mais, né? Vamos ver. Irmão, eu já usei muito faz um tempo. Um espaço. Destruindo uns coqueiros. Beleza, beleza. Ih, olha o chão. Olha o chão dele. Chão, mates. Sai daqui. O que é isso? Que isso? Tá, passou. É meio encasgado ali. Fiz atrás do ferro ali, pegou o ferro ali, pôr. Eu, eu com o Joey, perdi meu. É isso. Acabou. Vamos embora. Mistura um. Uhum, uhum. Mas, que nitrinho, hein? Acaba rápido isso aqui. Uh! Push first. Já era, papi. Push first. Caralho! O que eles fizeram? Oh, não. Não. Da polícia. Anna! Estou na ponta. Eles estão tentando... Ah! 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 Meu Deus, gente. Acabou o demo. Ih! Olá, olá! Tá bom ir! Isso, irmão. Ele perdeu o carro. Ele perdeu o carro. Ele perdeu o carro. Não, Shaw. Isso é o Shaw. Mercer. Que isso? Tá querendo aniquilar nós já? O que estamos fazendo aqui? O que estamos fazendo aqui? O que estamos fazendo aqui? Sendo uma mensagem. Espera! Espera! Ei, ei! Ele disse... Estamos na câmera lá. Shaw, peraí. Shaw, peraí. Shaw, peraí. Shaw, peraí. Então, isso é como nós trabalhamos agora? Essas equipes precisam aprender que você tenta fazer uma moça de minha unidade, você vai tomar o caos. Frank. Torres. Torres. Você quer nos enviar uma mensagem? Você precisa de um mensagem. Deixa nós vivos, né? Deixa o Dre vivo. Você. Saia da cidade. Eu. E se nós vermos você ou qualquer sua equipe aqui novamente, você vai estar se juntando nesse carro. Entendeu? 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 Vamos andando. Vamos dizer seus amigos. Ok. Vamos correndo, inclusive. É isso. Torres, salvam nós. Essas são dois Torres. Bora. Alô. Socorro. Nana. Frank. Alô. 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 Como? Parece que tomou uma bala. Tomou um chute. O que aconteceu? O que foi seu carro? Ei. Isso é maluco, Nana. E eu saio. Eu estou indo para o Ventura e estou tomando o Richie comigo. Mas nós somos uma equipe! Não mais. Está terminado. O que? Você vai andar até Ventura? Sim. Você está em seu próprio. Hoje. Oficina da família Ivera. Boa! Bom dia, Lucas. Bom dia. Bom dia. Quanta Copa Pistão, hein? Que isso, louco? Que isso, louco? Tem Piston Cup? Não. Minha menininha que salvou nós, olha. Um. Baita carrão, que isso? Não era ele. É quase esse, né? Mas bem esse aí não era, não. Olha. Você sabe, o que é importante que a luta contra o crime é, e nós estamos comprometidos a essa luta. Nosso trabalho é sobre mais do que isso. É sobre conectar. Vocês que estão lá, ouvindo suas histórias, ouvindo suas preocupações. É assim mesmo. É assim mesmo. Liga a luz aqui melhor. Sim. É isso. Alok. Alok Paraguai. Deixa eu escolher o carrito aí. Primeiro um avatar. Deixa eu ver. Eu acho que o som do jogo tá muito alto. Deixa eu dar uma abaixadinha aqui. Vou botar em menos... menos quatro. Minha voz então ... menos doce. Show. Show지도. Vamos lá. Já era. Já era, vamo desse aqui. Não sou não Bom dia Por que você olhe e veja se você está interessado? Esses são os melhores Se esses aqui são os melhores Bom, vamos nesse né? Ninguém ataca o Camaro de Papi Beleza, perfeito Lucão Per-fei-to-luqueira Esse aqui é aceleração.5 Com a potência é ruim A posição de máxima é boa Aqui é intermediário Aqui é intermediário para o ruim Esse aqui é mais para o drift né Esse aqui é mais para a estrada Dível de customização 6, 10 10, 10 10, 10 6, 10 5, 10 Esse significa Eu não sei Será que está customizado full? Esse aqui será que ainda está? I don't know 129 253 Meu Deus não tem muita diferença né? Agora estou em dúvida hein Acho que vou descer aqui Mas muita burrice não ir com o Mustangão Mas... Pista, estrada Drift, estrada Estrada, estrada Esse é o mais equilibrado né? Teoricamente E agora? Alguém, alguém? Alguém? Alguém aí? Alguém aí? Manda uma luz Mustangão EA5 BMW Ou A Nissanzinha Hum hum Qual vou mudar ele? Hum 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 Vou então Hum Hum Vamos de início sozinho Pô, agora que você me perguntou eu não tenho certeza não né? Beamer Você quer ir por aí? Pô, também não né? Ah Um clássico americano Tem suficiente músculo para você? Cara, como você é? Não pode escolher o carro do papai Não pode escolher o japonês Não pode escolher a BMW Não pode escolher a BMW Não pode escolher nada então irmão Boa escolha Não posso esperar para ela Aham 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 Tá Vamos nessa aqui então Show Aham 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 Parece que você ficou bem É É de tudo tudo que todos dizem Aham 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 Se não confunde É ótimo para o negócio. E se você corrige, você pode fazer alguma coisa séria. Eu posso usar Adabao agora. Você e todo mundo nesta cidade. Vambora? Vamos de corridinha. 180SX. Farol Rigidor. E tudo o que é de bom e melhor. Vem uma corrida pirata. Se é um dos seus, já é de half-broco. Você está nos juntando? Não, cara. Eu vou praticar races para os começadores se você precisa chegar na velocidade. Sim, sim, cara engraçado. Muito engraçado. Você sempre está bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo. 3, 2, 1... 1... Nossa, cara. Eu te falo depois da corrida. Boa sorte. Vamos lá. Sai, Nikita. Sai. Não é tão rápido. Sai, Nikita. Você é sujo, hein? Então, beleza então. Então, beleza então, Tekão. Então, beleza então, Tekão. Então, beleza então, Tekão. Você vai jogar o jogo? Eu te vejo lá. Vem aqui. Vem aqui. Meu Deus. Meu Deus. Alô, Dex. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Perdão, Dex. Tentei te... né? Tentei te... né? Tentei te... Não sei como. Fui de rala. É, né? De volta? Pô, não tem um litrinho. Não, não tem um litrinho. Meu detalhe, meu detalhe. Não vai ser. Tentei te... 200 segundos O cara tá quase dando a volta em mim aqui O deck safado Que isso, o cara fica tirando onda de nós ainda Vai zoando, vai zoando, vai zoando Show, irmão, show, show, show O cara tinha sido te deu, né? Oh, parece que o carro está bem Escute, eu tenho um negócio na cidade para cuidar O melhor que você pode fazer com todo esse dinheiro Diga-se uma nitrogênio Vambora, vambora, comprar um litera Break Você quer continuar competindo no showdown? Você tem que continuar construindo seu carro Não Grana? Pegamos grana Sim, grana mais catuco E o passo 1 para você É comprar aquele nitro, filho Eu vou manter isso em mente Você compra um carro para mim, e o que acontece? Aqui vem o padrão Não importa o quão grande o driver você é Todo mundo precisa de um carro E aí é você, hein? Se você quiser levar os palmas por você mesmo, bebe meu convite Só dizendo, é mais fácil quando alguém tem a sua volta Se você estiver indo para o barco de parque Você pode se divertir pela velha velha É abandonado agora, mas Essa oval viu muita acção no dia Mas ainda faz algumas vezes Quando ninguém está procurando Como é que está perto? Eu pensava que essa cidade estava fechando Tudo mudou para a rua Não tem necessidade de uma corrida Quando toda rua tem uma corrida Eu acho que ele vai encontrar agora Eu posso te ouvir aqui Eu posso te ouvir aqui Eles não importam Eles lukas vendam isso? Sim Você sabe? Você pode dizer isso Eu posso te ouvir lá Eu posso te ouvir lá Ele é meu irmão. Isso era meu. Eu não ganhei não. Ela é perfeita para alguém apenas começar. Certo. Você pode me dizer o que é o seu negócio? O Stock é limitado por toda a cidade, porque é uma showdown? Eles só vendem se sabem que você vai colocar as partes para bom uso. Quem diz que eu não vou? Ok. Ruki tem confiança. Como é uma chance de provar mais do que falar? Vamos. Dê-me o seu telefone. Fácil assim. Vamos lá. Com calma, moça. Com calma. Com calma, Ana. Respira. Né? Dá uma corridinha para nós, para ter uma corrida. Eu vou estar em contato. Que isso? Mal moleza. Uma loucura. Eu sou o La Velocity. Concluiu. Teste, driver. Encontro o rosto de gasolina. Cadê? O mapa. O mapa. Ana. Cadê o mapa? Ei. É o Dex. Lucas me deu o seu número. Oh, olá. Olha. Às vezes eu venho de práticas de práticas, fora da showdown, se você quiser trabalhar com as suas habilidades. Sem pressão. Só um divertimento e um prazer. E você não acreditaria as histórias que eu tenho sobre o Lucas. Parece bom. Great. Eu lhe darei uma chamada quando eu tenho o próximo alinhado. Later. Como é que eu abro o mapa? Pô, no teclado é o M, né? M de Map. Cabo Castile. Tô louco. Cinco milhas só? Vamo lá. Isso aí mesmo. Ação por tudo. Quando precisar abrir o mapa, é só apertar ainda. Rumbo bobo bobo. É nóis. E que é isso? Yo! Just checking in. How's the car? It beats walking. Look, I know it's not a world, Beater. But it's something to build on. It's good. Seriously. Thanks for cutting me a deal. Well, maintenance is part of the package. You have any engine trouble? You hear any odd noises? I'll take care of it. Thanks. You know where I'll be? Peace. Loqueira, Loqueira. Tá ruim. Você enganou nóis? Você enganou nóis, Loqueira? Queria dizer nada não, mas... Fumo enganado. Muito obrigado pelo... Follow Apollo Silveira. Vamos, vamos. Estamos juntos, meu querido. Bem-vindo. Vamos, vamos. Vamos lá. É uma hora de correr pela praia. Você não é a única que você está na terra. Eu acho que você quer saber como você mede. Para interagir. Assistir tudo nosso, meu querido. Muito obrigado. Vamos lá. Correr na praia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou comendo que essa corrida é como eu faço um nome, certo? Você não está chegando em qualquer lugar sem uma. Você quer passar toda essa showdown em bancos melhores? Ou arrumar em bicicletas? Então as pessoas precisam saber onde você está. E o corrido na noite é o melhor que você vai fazer isso acontecer. O Lucas vai estar lá? Ha! Você vai ter sua cabeça na sua cabeça em algum lugar. O cara perdeu seu nervo há anos atrás. O que aconteceu? O que acontece? O que aconteceu, Rivera? Seguiu que você puder nos pôr em bicicletas e eu não vou ouvir sobre isso? Isso foi o plato, Kenny. Bem, estou aqui agora, e estou a dar aos começadores. Um pouco de gaste aos malditos. Os malditos. É isso aí. Nossa! Que brilhante? Que brilhante? Tá bom. É verdade que eu estou falando aqui. Eu sou o Numero Uno. E não esqueça. Ele só disse Numero Uno? Se você fizer nada mais hoje, ele ele. Por favor. Ok. Beleza. Tá bom. Tá bom. Feche a corrida e vamos falar. Ok. Ele é a banana. Isso é isso. Vamos ver o que você quer. Vamos ver. Eu também quero ver. 100 litros eu também quero ver. Eu vou tentar filmar você enquanto estamos conduzindo. Espero que você tenha um bom shot. Eu vou tentar filmar você. Fique perdido, Kenny. Vamos lá então. 3 2 1 Vamos lá. Vamos lá. Queimação de pneu da p... Pega. Estão travando um pouquinho. Acho que vou ter que baixar um pouco. Qualidade. Oh! Oh nada. Sai da frente. Vai pra caralho. O Gus. O Gus. Ana. Ana. O que você fez? O Gus. Estão me ligando agora. Vamos ficar ligando. Porra, Ana. Que sacanagem. Porra, Ana. Pô, como é que eu vou almoçar? Você me botou? Tá louca, mulher. Meu Deus. Meu Deus. Desenho. Desenho. Ok, ok. Ah, tô com um problema aqui. O Lucas falou que... Como? Vai ter que dar uma revisada. Tá pegado, tá pegado. Tá ruim, tá ruim, tá ruim. Tá ruim, tá ruim. Tá pegado, tá pegado. Felizmente tá... Tá triste. Duro a vida de um ser humano... Duro. Que não tem... O dinheirinho pra comprar o... O carro. Do papo. Do papo do Lucas. Do papo da Ana, né? De carona. Uhul! Tem uns prontos. Speedball. Assupando ali. Ok. Não é um ótimo resultado. Pega aí, lamos! Perdemos? Não. Eu tenho alguns shots dope de vocês na corrida. Eu não posso esperar para postar eles. Com você me... Sabotando? Todos eles? Pensam que eles vão estar em uma corrida? Boa tentação. Você tem um pouco para ir antes de me dar uma corrida. Quem são eles? A Liga. Eles estão por anos. Showdown flutuam esse lugar com novos. Eles surfecem e veem o Tamen. Quando você está lá, tem acesso a tudo. Tudo. As melhores caras. Races. Parts. Você quer saber por que estamos aqui toda noite? Essa é a sua resposta. Obrigada. Ana? Ana Bené? Você disse que o Lucas estava quase em e deixou. Sua só como ele. Na unidade, nós temos relatos de uma corrida de rua em progresso. Suspects Blacks driving at high speeds near West Side. É para eu te seguir, né? S***. Nós devemos ir embora antes que os carros aparecem. Estou enviando um monte de lugares. O que é isso? Nossa, estamos longe pra caramba! Quatro são direitos? O que é isso? Tem mais por aqui? Tem três aqui. Autódromo. Autopair. Autoparts. Tá. Corridinha. Me... Mal ou menos. Essa aqui? Pô, eu tenho nove. É um sprint. Nem por um, caramba. Vamos voltar pra casa. Tô bom, tô bom. Tô bom, tô bom. Mais por esse carrito aqui, Ana. No chances. No chances, amigão. É uma poeira. Uma poeira. Que isso? Ó o carro falhando. Passou. Vamos entrar. Vamos entrar. Não dá para a primeira noite. Você tem muito mais atrás de você. Fiz que fosse zero. Ele encontrou cinquenta. Multiplicador de pressão. Uhu. Vamos embora, vamos embora. Para cima deles. E um nível dois. Uh. Tá. Uhum. Alcança a rap máxima. Ganhe rap mais rápido, aumentando seu nível de pressão. Corra de noite, entre em perseguições policiais, épicas e acabe com a polícia para aumentar a sua pressão. Rap desbloqueia peças de performance e novos eventos. Show. Amanhã. Seguinte. Olha o camarão. Lucas. Luquetita. Acabou cinco minutos e já temos centenas de views. Oh, nós? Olha onde eu conheço. Oh, ei. Minha irmã me deu a grande tour, hein? Ou algo assim. Só para você saber, se o carro está aqui e a gente veio de lá. Muito obrigado pelo follow, Netinho Pelado. Tamo junto, meu querido. Seja muito bem-vindo. Não. Eles não eram por isso. Talvez eu encontrei alguém que é. Oh, não. Isso é o que você acha. Mas as histórias que eu estou ouvindo recentemente, os policiais não estão jogando no mais. Olha a calle está caliente. Eu sei tudo sobre os policiais. Papi me deu a mesma conversa. Então, acta assim, mija. O que? Como você fez? Calma-te, calma-te. Onde você está? Essa é uma boa pergunta. Como é a garagem? Caraca. Você está com certeza? Encontrei um esconderijo. Veio o seu. Obrigado, obrigado. Quinta olhinha. Quinta olhinha. Quinta olhinha. Quinta olhinha. Você pode controlar essa equipe inicial. Entrando em uma nova equipe. Beleza? Toppers. Deixa aí o. Graphics. Hello? Uhum. Sim. Porra. Uhum. Yes. Deve parar agora. Já wanti que travar um pouquinho. Poh. Ah, é carrito! Tá fazendo barulhinho ainda Que isso? É RAP11 Beleza Tá, então não tem nada pra fazer aqui Cara pra caramba, doidão Chame atenção, corra à noite, promete sua RAP, consiga níveis mais altos de RAP, deslogue novos carros e pés de performance Você não pode comprar nada sem saldo Corra durante o dia No Speedhounters Shelldown para ganhar mais Bote papo Tá bom Tá, chassi, transmissão, auxiliar Obviamente, não tem nada, né? Difícil de controle Estrada off-road, diferencial de drift Off-road, pista, off-road, estrada, drift Show Peça de transmissão Ah Tá Obviamente, não tem nada Envelhagem Pneuzinho, pneuzinho O que é isso? Pneu, pneu de drift, pista Estrada Estrada O que é isso? Vou comprar isso aqui agora Sim, ponta de brincadeira Chassi Série Tá Ponta de grátis Livro de performance Esse número Representa performance de cada carro De 100 a 400 Mais Tá Dez mileta É meme isso aqui, né? Que isso? Irmão Vira brequim Dez conto Cês tamo de brinques Chegou É ele É ele que nos quer É ele vindo Nossa, o original tá tão bonito, né? Nossa, o original tá tão bonito, né? Tá Tá Acho que a coisa escapou mesmo Escuraço, irmão 51, 51 Farolzinho Ah Não tem como, né? Vai ser esse roxinho aqui Vamos dar ali Isso aqui É meme É meme Simplesmente Meme Penel Cara pra caramba Pinção Meu Deus Disco de vreio Barrinha lateral Vamos pra saia Tá Tá Vamos ver se os coisos perdem Ah Ah Dois contos Pelo 175 Vamo 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 babar na Perninha Apreta né Essa aqui Né não Aerofote Aerofote Uh Acabou, acabou de ano Exterior Tem como Na community Caraca Doidão O louco Show Não Anime Que isso Isso aqui é pica Louco Uh Muito forte hein Vamo ver isso aqui Que troca é isso aqui Tá, próximo Eu vi o Lâmpago Marquinhos Alguém o chamou? Lâmpago 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 Marquinhos Vou botar essa daqui Mesmo a do Esse aqui Toyotires Louca do Toyotires hein Grit Simplesmente maluca essa Doutor 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 Simplesmente maluca essa Doutor 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 Lâmpago Não Não de nada Super alto Camara baixo Vamos fazer a alteração É Doutor Seja Doutor 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 Ó Metálico É isso Acabou Estúdio O que é isso? Tá bom Sai da opção Ah, de dia, né? Aham, de dia, boquinha Aham, aham Dia, 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 dia Dia, dia, dia Dia, dia, dia Dia, dia, dia Toyotiris Nossa Aí o que, moça? Aí o que? Tá fechado? Putação sete, tá louca? Brother Toda louca Ok, circuito 120, 120 Tudo circuito? Circuito 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 Ah, dá pra ver aqui o circuito Tá Nossa, isso aqui é o que eu tô Essa aqui, né? Tá pertinho Caraca, nem parecia que tinha uma Uma pistinha aqui Nossa, mais cedo Esse nitro aqui Triste Fala, filhote Turrambabamba Tem que usar pneu de chuva aqui, rapaziada Vamos Primeiro Vamo lá Vamo lá Nois E o nosso Toyotiris Ficou servidito O objetivo é terminar em primeiro, né? É o objetivo, né? Bom Vamo lá Caraca É essa Calma Ó Ó Tamo na frente Ai Vamo 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 Não sou nem um especialista em árvores. Mas algo me dizia. Last. Volta. Apenas. Um pouco, um pouco. Vai, 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 vai. Essa aqui já tá ganha, já dominada. Mal dominated. Pode ficar esperta a árvore. Falta meia milha. Bora. Meia milha, meia milha. Uh. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Quem tem primeiro agora? Bru. Palhaça. Vamos primeiro, pô. Algo me diz que o... O som do game tá muito alto ainda. Vou dar mais uma... Baixar a deca. Show. Tá. 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 É isso aí. Muito obrigado pelo follow. Light VR. Tamo junto, meu querido. Tudo nosso. Nada deles. Bora aqui. Aí. Aí. Bora. Vamos abrir o map. Google Maps aqui. Vamos nessa próxima corrida. Tem mais? Depois dessa? Oh, tem uma policia ali. Caraca. Tem uma... A policia. O Lucas. Loja de carro, legal. Autódromo. Tá. Aqui nós já fizemos. Dores. Ou. Olores. Tá. Muito obrigado pelo follow. Que o fácil. Seja muito bem-vindo, meu querido. Tamo junto. Tudo nosso. Fiquei à vontade para interagir. Vambora, irmão. Vambora. Vambora. Esse é o tio Dono aqui. Dono Sopa. Como é que eu pego ele? Só para saber. Acho que eu não pego por aqui, né? Calma, Ana. Talvez eu sou. Você está muito mais tranquilo. Estou fazendo um descanso. Calma. O que você está indo para a cidade? O tempo? Sai fora. Sempre passei. Como você e o Lucas estão relacionados? Eu sei, certo? Eu tenho o papi para a velocidade. Luka tem... O sacco. Eu acho que ele está muito rápido em encaixar um filtro. Ele pode fazer isso em dormir. O que é bom, porque é muito divertido. Não deixe ele te acelerar agora. Eu não. Bom. Agora passe. Vai! Mano, você está achando o que? Que nós somos os escravos? Vamos correr porque eu quero. Tá louco, filha? Vamos correr porque nós queremos. Circuito Bannister. O objetivo é terminar em primeiro, né? Sempre esse é o objetivo. Mas a gente vai conseguir... Outra coisa. Outros 500. Vamos lá. Corra, 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 corra. É isso. Pior que não tem nenhum lugar direito para usar o nitrinho, hein? É essa daqui. Olhando por cima. Ai. Meu Deus. Obrigado por ele estar bem no meio da curva, hein? É isso aí, meu irmão. Voltamos, hein? The last. Já sei onde eu vou usar. Vamos lá. Bora. Acabou. Acabou. O que é isso? Um quarto caminho aqui não deu certo. Irmão. Sai fora. Deixa nós voar aqui. Caraca. São três voltas. Essa foi a... Não terminou nem a primeira ainda. Vi, vi, vi. Mônica. Eu tô chegando. Ai. Mônica. Mônica. Nikita. Gus. Bru. Eu não preciso. Vambora. Sai, Nikita. Desafio Sukita. Sai da frente. Sai fora. Vamos lá, Bruzinha. Bruzinha ou Bruzinho. Vamos, Bru. Vamos, Bru. The last volta. Gus. Seu safado. Freia um pouco aí, Mané. Sai fora, Bru. Bru. Sai da minha cola, porra. Essa curvinha aqui é fila da mãe, né? Sai, Bru Bru. Não vou ganhar do Bru. Não vou ganhar do Bru. Ai. Minhapla, kan. Perdemos. Segundinho, segundão 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 todo Detalhe O Gus ali Parecia, né Que não tava cheatado Parecia estar abaixo da média, inclusive O que que apareceu ali? Selecionou Selecionou os desafios da oficina Tá bom Ah, tá Tá marcado Vamos lá Não dá pra ganhar todas, né Vamos até a oficina Oficineira Uhum Entrou uma aqui Dá-lhe Oficinita, oficinita, oficinita Tchau Tchau Obrigado.